Esse estande aqui atrás de mim, da galera que tá assistindo aí, é o estande da Pizzie Toys Onde eles estão vendendo os itens exclusivos só pra essa Comic Con Então eu vou mostrar pra vocês ali agora Ali são todos os itens exclusivos desse evento E como vocês podem ver, hoje no dia de domingo, o único disponível ainda é o Coringa Porque tanto Ayoria, Doku, Predador, Homem de Ferro Nas várias versões que tem, tá tudo esgotado Só tem o Mickey e o Coringa, o resto, cara Acabou, já era Pra quem não comprou, agora também não compra mais Então aqui nós temos mais um estande, o estande da Hot Toys Que também é uma loja que vende colecionáveis, vende action figures Vocês podem ver aqui atrás o banner E agora os colecionáveis também Vai ser meio difícil de ficar mostrando tudo Porque a galera quer tirar foto Mas, porra, olha essa coleção aqui Do Batman, cara Incrível, velho, muito incrível A riqueza de detalhes é fenomenal Aqui tem uma coleção dos Vingadores Aqui, ó A gente tem uma câmera boa A gente tem uma câmera boa Nada substitui os olhos humanos Muito, muito incrível, cara Incrível, incrível Vou mostrar pra vocês aqui Do Homem de Ferro Olha isso, cara Eu não sei se vocês conseguem ver O brilho Porra, muito foda, velho Muito foda Uma série de bustos aqui também Como vocês sabem O Tony, depois de um tempo Ficou na noia E aí Começou a construir armadura roto, né Aí agora a gente vai ver aqui O da Pizitois Onde está a exposição Vários dioramas Inclusive a imagem Das armaduras douradas Em tamanho real, né Que vocês vão ver as imagens agora Eu acho que câmera nenhuma Vai fazer jus A você ver isso com seus olhos, velho Nível de perfeição é estupendo É fenomenal, cara Tem dioramas de Dragon Ball Personagens Olha aqui, ó Essa linha aqui É uma linha especial É Figure Arts Zero Da Da Machination, né Bandai Eles fizeram diferente, né Não é articulável Tem alguns da Bandai Que eles são articuláveis Aqui, ó Um diorama de cavaleiros do Zodíaco Só os cavaleiros de Poseidon A viagem é que eu tenho um Poseidon Que eu comprei Que eu não era guri, velho Que eu não cheguei nem perto Disso daí Na época, óbvio Que era massa Mas agora Eu já acho ridículo Aqui nós temos também Um outro diorama Com os cavaleiros Na saga de Ylda Caraca, olha a escala, velho É incrível E aí a pessoa que construiu esse diorama Porque esse diorama não deve assistir Ainda se preocupou com um detalhe Ainda se preocupou com um detalhe de botar um material Parecendo neve Aliado Pô, ficou muito bom, velho Muito bom Vamos ver aqui mais um diorama Pra cá a gente tem Pra mim O que é a Menina dos Olhos de Ouro aqui Eles montaram uma réplica do santuário Um diorama E botaram praticamente todos os cavaleiros de bronze E de ouro Nessa réplica Então, pô Até o Cassius Eu nem sabia que o Cassius tinha um boneco Mas até o Cassius eles colocaram aqui, ó Os cavaleiros de aço Escondidos Marim, China E outros cavaleiros de bronze De urso 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 Hidra Olha isso Olha a réplica que o cara fez aqui do santuário As colunas, cara Muito, muito, muito foda Muito foda Medusa O cara que fez o Shiryu ficar cego Cristal Mestre de Yoga Aí aqui a gente tem uns De bronze Principais Tem o Wiki ali também O Wiki muito foda Muito bala Muito bom, velho Muito bom É, o Wiki tá meio escondido Já sabe como é, né O Wiki age na penumbra Então você não mover ele com a mesma facilidade E aqui a gente vai ter os cavaleiros de ouro Afrodite Amando Rose Camus É uma das armaduras que eu mais mostro Os cavaleiros de ouro Eu queria ter achado algum pra comprar aqui Mas não achei, infelizmente Ali atrás a gente já pode ver o Saga, né Desceu aqui Tem os preferidos de muita gente Aqui também tem mais Vamos ver aqui mais um diorama Ah não, deixa eu mostrar a frente aqui Tem mais os outros cavaleiros de ouro Aí a gente vai ver o diorama de Sailor Moon E o motorbo Saori, né Poderia faltar Beleza Vamos ver aqui Diorama de Sailor Moon De Dragon Ball também Aqui são aqueles figuret zeros Ou seja, zero porque eles não tem nenhuma articulação Eles são só estatuetas pra você poder realmente colecionar, né Então A gente tem todas as Sailors aqui Mentira, não são todas Mas tem várias Falta uma Segundo a minha câmera uma aqui na minha fala Tá faltando uma Sailor Moon A gente tem Menos Moon Marte A Sailor Moon Do Cristal E Mercury Faltou? Só menos Faltar Uranus E Plutão Faltam duas É Aqui a gente tem todas completas Todas elas completas Aqui tem todas Júpiter Faltam Júpiter Vênus Também não tem Uranus Mas já tem mais Já tá bem mais completo E aí de novo Os detalhes A galera que construiu Porque isso aqui não existe Então o cara fez uma réplica Não sei nem do que é isso Do palácio dela Provavelmente Acho que é da Terra da Lua Da Terra da Lua Pronto Ainda bem que minha câmera uma é especialista em Sailor Moon Muito obrigado Também tem aqui a As arras As arras Esquecerem A Sailor Moon O centro O centro lunar O centro lunar Dragon Ball Pocket Paris Sailor Moon Também Mirim E aqui um ovo no diorama De Dragon Ball Mais completinho Esses daqui são os articuláveis Tá vendo que tem alguns Tem posições bem diferentes Os androides Só tá faltando o Vegeta Aqui né Apesar de quem não tem o Vegeta Aqui embaixo O Goku Super Saiyan 4 Vamos ver ali Pra lá tem mais Mais dioramas Data Machination Da Bandai Aqui tem mais Vamos mostrar aqui Vamos mostrar outro Vamos mostrar aqui Os Tokusatsu Temos aqui o Jaspion e o Magarin Temos aqui o Magarin E o Jaspion E aí Eu até chamo Jaspion Deixe que eu comprava Muito bom Eles colocaram também Tem isso daqui Que vocês estão vendo No fundo Em cinza E ali Em marrom São feitos de impacto Então quando você quiser Colocar o Goku Em volta de uma cratera Como se tivesse Acabado de cair do chão E tal Pra vocês poderem usar Tem outros aqui De Dragon Ball Ali também Inclusive Esse Vegeta Que eu queria Com essa roupinha Mas eu também Não achei pra comprar Achei o Piccolo Comprei Mas Fazer o que né Não dá pra achar todos Até o Brawley aqui Aí tem a Série Zero Como eu disse Que são nas portas Já Pé determinadas Você não pode mexer Não são articuláveis E Acabamos por aqui Daqui a pouco eu volto Com mais Pois é galera Que curte Nerd Rider Especial sobre A Comic Con Acabou É A Comic Con Foi imensa Realmente O título Que eles deram De épica Valeu Perfeitamente Então era muita Coisa pra mostrar Era difícil Manter o foco Em gravar O programa Quando você tinha Tanta coisa pra ver Tanta coisa pra fazer Então não deu Pra gravar tudo Peço desculpa A vocês Mas também Usem isso Como Desculpa Pra vocês Poderem ir Visitar E prestigiar O evento No ano que vem Já tá confirmado É 3 a 6 de dezembro Se eu não me engano Então poxa Começa a se programar Quem estiver assistindo O programa agora Tem um ano Separa Sei lá 100, 200 reais Por mês Dá pra você Comprar suas passagens E ir pra lá Se você quiser Comprar as coisas lá Eu já sugiro Que você guarde Mais um pouco de dinheiro Mas por um ano 12 meses Até 11 De repente Dá pra você Se programar bacana Comprar ingresso Comprar Passagem de avião Hospedagem no hotel Tudo isso Pra poder comprar As coisas lá também Então tinha muitos Outros estandes Estandes da Fox Da Disney Da Marvel Dos Vingadores Tinha o Artist Alley Que era o beco Dos artistas Um lugar onde eles tinham Todos os artistas Desenhistas Quadrinistas Coloristas Etc Fotografando as obras Deles Então fica aí a dica Pra vocês Infelizmente Desculpa Não vai dar pra mostrar Tudo Mas espero que vocês Tenham gostado Da série de unboxing Das coisas que eu comprei Vocês podem até ver Algumas coisas atrás Né Embaixo também tem mais É E já vou dizer também Aproveitando o que tá aqui A minha direita A próxima O próximo programa O próximo Nerd Rider Vai ser sobre Preacher Vai ser sobre o quadrinho Né Os gibis de Preacher Então aguardem aí Eu tô terminando de ler Não sei se vai dar pra ver Aí no vídeo Do 1 ao 8 Todos já estão sem plástico Já terminei de ler Falta o 9 Falta somente ler o 9 Vou ler hoje E já vou começar A fazer o meu roteiro Pra poder apresentar O Preacher Pra vocês Pra quem não conhece E pra quem conhece Ver se concorda Se discorda Beleza Então um beijo Um queijo E até o próximo Nerd Rider